E aí, olha aí, Jeremias 29,11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos do que? Não de mal. Para dar o fim que é o contrário do que vocês esperam, é isso? Geralmente, irmãos, nós não estamos equivocados naquilo que desejamos, nós não sabemos como transformar aquilo que nós desejamos em realidade visível a Bíblia diz no Salmo 37,4 deleita-te no Senhor e Ele considera o desejo do seu coração, qual o desejo de uma pessoa enferma? ser curada, qual o desejo de uma pessoa que está passando necessidade física ou emocional? ter paz qual a necessidade de uma pessoa que está endividada, passando fome, de ter abundância qual é o sonho de uma pessoa que está com a família toda destruída, que a família seja reconstruída isso é muito claro que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e Deus não tem o contrário do que nós esperamos dentro da palavra dele, precisamos aprender o que amados? como transformar a vontade de Deus em realidade visível transformar aquilo que Deus prometeu e aquilo que nós desejamos em realidade como isso acontece? é muito importante irmão nós sabermos como cooperar com o milagre e transformar sonhos em realidades Jesus nunca disse como estava mas Ele sempre dizia como Ele queria que ficasse eu quero que fique veja você quer você quer e como você vai fazer que seja? nós temos que aprender a imitar Deus a Bíblia diz em Efésios 5.1 como imitadores de Deus você imita Deus porque Deus chega diante das trevas e diz haja luz a palavra de Deus é espada do Espírito irmãos tudo o que está acontecendo contra você não vem de Deus Isaías 54.15 diz que levantarão ataques contra ti mas não vem de mim diz o Senhor porque a vontade de Deus não acrescenta dores é muito importante compreender que em Marcos 11.3.24 diz assim que se você disser a este monte o que você disser o Senhor confirmará amém amados? Deus não disse que vai mover montes para ninguém Deus não vai mover montes para ninguém o que ele disse é que ele vai mover através a sua fé ele está edificando a sua fé ele vai mover através a sua fé tem muita gente esperando que Deus derrube os gigantes e vai esperar a vida inteira disseram João Batista mandou pessoas lá para Jesus disseram escute é este aí eu esperamos outro quando Deus mandou Josué ele disse eu não vou derrubar os gigantes para você eu vou derrubar os gigantes através da sua fé eu vou te ensinar a guerra real Josué assim como Jesus falou com a figueira e disse é assim que é a fé que eu quero de vocês eu não vou eu não vou fazer o milagre para você eu não vou mover montes para você eu não vou resolver nada para você porque eu já resolvi agora eu vou ensinar como você transformar o seu desejo em milagre aparente é isso irmãos porque todo mundo quer uma vida melhor eu creio isso é de ser humano irmãos avançar e progredir agora só os sábios vão conseguir transformar isso em realidade sabedoria está em transformar aquilo que Deus deseja para você em algo visível na sua vida nós vamos orar palavras são como containers de um trem podem estar cheios de fé ou de medo palavras são containers irmãos e quando essas palavras estão cheias de fé ninguém pode parar esse trem treine você falar como Deus fala e você terá os mesmos resultados que Jesus fale como Deus fala pensa como Deus pensa aleluia porque Deus pensa que você é próspero saudável e cheio de espiritual como transformar os teus desejos e os desejos de Deus que são os mesmos amém em realidade alimente a fé creia diga receba para que a sua alegria seja completa isso está em João 16 24 repetindo alimente a sua fé creia diga receba para que a sua alegria seja completa vamos praticar isso agora se existe gigantes o destino deles é cair mas eles não caem automaticamente eles caem quando você fala como Deus fala na unção e comunhão com Deus para a glória de Deus se você anda com Deus e fala como Deus fala para a glória de Deus o resultado será o resultado de Deus fomos feitos a sua imagem semelhança para ter domínio imagem para a glória dele semelhança com o poder dele e domínio fruto vamos sujeitar aquilo que Jesus sujeitou na cruzcovário vamos fazer como Davi Davi diz quem é esse gigante que está afrontando o exército do Senhor tudo aquilo que Jesus destruiu está te afrontando irmãos hoje é dia de derrubar esse gigante com a pedra como disse o irmão que é a palavra do Senhor pedralha que ele vai cair aleluia venha para frente você que puder venha para frente vamos orar uns pelos outros eu oro por você você ora por mim é hora de semearmos no Espírito aonde estava a espada de Jesus no apocalipse que destruiu o dragão irmãos você sabe onde é que está a espada de Jesus no apocalipse que derruba o dragão está na boca de Jesus aonde que está tomando a alma de guerra irmão a bíblia diz em provérbios 18 20 e 21 que o poder da vida e da morte está na boca do homem então agora nós vamos colocar essa espada em ação feche seus olhos agora cobre-se com o sangue de Jesus cobre-se com o sangue de Jesus e diga Deus eu vou falar como o Senhor fala e vou ter os resultados que o Senhor tem para tua glória eu fui chamado para transformar o querer em efetuar muitos querem mas poucos sabem como efetuar e Deus te deu sabedoria Deus te fez mais sábio do que aqueles que são filhos das trevas irmãos Daniel era dez vezes mais sábio do que qualquer pessoa daquela nação o Espírito de sabedoria está em você o Espírito da prosperidade está em você o Espírito da saúde está em você o Espírito Santo de Deus portanto ele não veio para ficar escondido mas para realizar as mesmas obras e? maiores o Espírito Santo está em mim e você para realizarmos obras maiores agora é hora de fazermos obras e glorifiquem o Pai nisto o Pai é glorificado? é que demos muito fruto João XVIII este é o momento de que essa doença que está afrontando você vai ver o impacto da palavra de Deus você sabe quem é a palavra de Deus? é Jesus quando Jesus chegou dentro do caixão daquele menino filho único daquela viúva a morte encontrou a vida e quem que venceu irmãos? Jesus hoje Jesus faz através da palavra o que ele fazia na Galileia em corpo físico a palavra de Deus é a mesma coisa que Jesus 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 é a mesma coisa que a palavra portanto quando você diz em nome de Jesus Jesus está em ação e vamos colocar agora em ação a autoridade que ele nos deu eu quero ver agora qual gigante vai ficar em pé eu quero ver quem é maior agora se é esse gigante aí ou se é o fim que esperais o Senhor disse eu vou dar o fim que vocês espero e qual o fim que você espera para tua família qual o fim que você espera para o teu corpo qual o fim que você espera para tua alma qual o fim que você espera este nós vamos colocar em ação agora Jesus nunca disse como estava Jesus disse como ele queria que estivesse ele chegava para o cego ignorava a cegueira dele falava veja aleluia ele ignorava o satanás ficava ali mas estou aqui não chega o diabo sempre foi um coadjuvante nunca foi a torre principal amém irmãos aleluia Jesus chegava para o aleijado ignorava aquele demônio que estava na perna da pessoa estava lá aquele demônio na perna ele falou levanta e anda o capeta sai correndo oh glória a Deus esse tumor vai sair correndo agora esse câncer vai explodir agora essa vista embaçada vai desembaçar agora este coração duro esse vício vai sair agora esse demônio que está agindo na tua família vai sair agora só que todos orando eu não quero ninguém conversando por favor por favor ninguém conversando agora ninguém de olhos abertos agora nós estamos em uma batalha espiritual agora pai no nome do Senhor Jesus chegamos diante de ti a tua palavra diz que aquele que me confessar eu confessarei diante de meu pai nós vamos confessar a palavra agora e vamos ter uma conferência com Deus o Deus a saúde da prosperidade da santidade da paz o Deus que restaura o Deus que dá dons o Deus que dá fruto vamos sair daqui com um container cheio aleluia para essa semana vai sobrar doze cestos cheios e quem entrar em contato conosco vai ser abençoado a nossa sombra vai curar enfermos porque o nosso container ele está cheio pai rios fluem do nosso vento Deus em nome de Jesus agora nós vamos falar e o que nós dissermos nós temos será conforme nós dissermos porque o Senhor disse em Marcos 11 e 23 e 24 o que você disser é o que será antes de eu orar agora irmãos as pessoas não entendem uma lei espiritual Jesus falou o que você disser é o que será sabe o que as pessoas dizem elas dizem o que é ao invés de ser o que elas dizem elas dizem o que é é pra você dizer o que será e muitos estão dizendo o que é estão dizendo a doença a dor estão dizendo a falta a dívida estão dizendo que não podem não posso caminhar não posso enxergar enquanto você disser o que é ao invés de dizer o que será que ele termina o seu destino são suas palavras pai em nome de Jesus a tua palavra chama-se Jesus Cristo a tua palavra é espírito e vida a tua palavra em nossa boca é o Senhor falando o Senhor disse naquela hora não será vocês mas será o Espírito Santo cobertos com teu sangue agora pai nós vamos falar essa infecção como você ousa entrar no templo do Espírito Santo como é que você ousa tocar no corpo na menina dos olhos de Deus infecção tumores caroço bactérias e vírus vocês estão sobre a autoridade do nome de Jesus vocês devem obediência vocês não podem se esconder porque aonde vocês estão o nome o nome do Senhor Jesus vai contra ti essa pedra que derrubou Golias agora vai contra ti no nome do Senhor Jesus toda a força da macumba da feitiçaria toda a força da miséria toda a obra que está tentando colocar angústia depressão frieza prostituição paixão mundanismo carnalidade vaidade orgulho toda a força das trevas que está agindo agora nessa casa nessa família nesse corpo acabou o diabo em nome de Jesus nós nos opomos contra ti não somos como Saul que nos escondemos de você nós vamos contra você no nome do Senhor Jesus agora sai agora tudo mal esse peso essa dor sai dos ossos sai dos nervos sai do sangue da cabeça aos pés agora fogo do Espírito Santo toda a força do mal toda a força da dívida toda a força meu Deus que está tentando essa pessoa no vício no pecado na frieza eu quebro agora Senhor dá-nos corações que te adoram em espírito e verdade dá-nos agora Senhor fome e sede da tua presença e da tua palavra levanta aqui um povo que te adora em espírito e verdade um povo que evangeliza um povo que intercede um povo que ama estar na tua presença coloque nós agora aleluia o querer efetuar do Senhor tudo aquilo que o nome do Senhor agora saia tudo aquilo que o nome do Senhor agora saia preste atenção irmãos está uma batalha espiritual aqui talvez alguns de vocês vão sentir tontura mal-estar é normal ânsia de vômito está acontecendo uma batalha onde o inimigo não pode se esconder porque é um sal de Deus despedece em todo jogo não se distraia agora não conversa agora não abra seus olhos agora estamos numa batalha espiritual daqui a pouco nós vamos ungir você com óleo mas agora olhe pela tua família ao invés de ficar conversando agora olhe pela tua família agora olhe pelos teus parentes agora olhe pela tua vida pela tua alma pela tua semana é hora de entregar agora se você não entregar não vai derramar porque o Senhor derrama segundo a sua entrega se entregue agora ao Senhor Pai nós estamos entregando todas as áreas da nossa vida sobre a tua administração nós estamos entregando agora o nosso coração a nossa mente nosso corpo nossa alma nosso espírito nossa semana sobre a tua administração agora fogo do Espírito Santo todo o mal-estar agora desaparece tudo aquilo que o Senhor não plantou nem raiz nem ramo vai ficar eu destruo agora todo o mal sai em nome de Jesus tudo o que não é de Deus sai em nome de Jesus tudo aquilo que não é da vontade de Deus sai em nome de Jesus nós temos autoridade vamos contra este mal no nome do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo você que está bem me ajude agora você que está bem me ajude agora se você durante essa oração sentiu um arrepio um mal-estar você tem ouvido vozes furtos dormir à noite você tem pesadelos você está passando a batalha na sua casa está com o coração apertado venha para frente nós queremos ungir você com óleo para que você vá para casa bem feliz abençoado cheio do Espírito Santo amém venha até aqui à frente fique aqui na frente do altar a igreja vai olhar por você assim como a corça suspira pelas correntes das águas assim a minha alma minha alma geme por ti assim como a corça diz essa canção minha alma clama por ti eu vou nessa peregrinação pai pelo vale das lágrimas eu vou eu vou nessa peregrinação até se encontrar contigo em Sião esta é a hora irmãos você vai ver o que Deus vai fazer essa semana na sua vida irmãos você que está aqui na frente não tenha medo Jesus está com você está cercado o diabo não toque você não tenha medo Deus não envergonha nem humilha ninguém queria pedir para o pastor João pastor esteja agora o pastor Wilson o pastor João vai ungir a mão dessas pessoas a testa você que está aqui na frente cobre-se com o sangue de Jesus pai em nome de Jesus nesse momento santo e profético concordamos com a cura concordamos com a vitória na família visita Senhor a família da tua serva lá agora dá um presente para ela lá na casa dela pai ela tem orado Senhor ela tem clamado pela sua família nós concordamos com o milagre Senhor Deus em nome de Jesus todo o mal que havia já saiu e não pode voltar mais seja no corpo na alma na mente nas finanças na família qualquer força que está agindo nessa casa paralisamos e destruímos assim como o Senhor falou com a figueira e ela se secou agora o que é do diabo está secando e sumindo da sua vida e as coisas de Deus vão começar a acontecer um novo querer um novo perpetuário mas novamente um novo tempo Deus vai te dar visões sonhos Deus vai te dar estratégias para prosperar Deus vai te dar graça a favor diante das pessoas Deus vai te dar clientes Deus vai te dar oportunidades abrirá portas moverá corações para investir financeiramente no teu projeto o favor de Deus e a graça de Deus bendito é o nome do Senhor cadeias infernais saia o nome de Jesus correntes prisões que estão agindo nessa família colocando doença vício colocando tristeza desemprego colocando meu Deus tumores colocando meu Deus temores depressão já saíram agora e não voltam mais eu digo essas pessoas que estejam aqui na frente seja curado em nome de Jesus seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus seja abençoado em tudo em tudo em tudo que você colocar a tua mão prospere tudo que você falar Deus vai confirmar força para andar com Deus sabedoria para andar com Deus um coração salvo um coração que persevera até o fim um coração que ama mais Jesus que o mundo que a carne que o pecado um coração que escolhe obedecer e servir ao Senhor um coração sábio um corpo saudável e que sobre dinheiro na sua vida para ajudar o morto a viúva e a obra missionária seja próspero a perseguir a Bíblia diz em provérbios em Deuteronômio 28 1 que a prosperidade vai perseguir você que a prosperidade vai correr atrás de tudo o que você fizer que os melhores negócios vão acontecer na sua vida a tua família está sendo abençoada por causa de você assim como a casa de Potifar não queria nada com Deus mas por causa de José eles eram abençoados se os teus parentes não querem nada com Deus por causa de você Deus vai curar eles por causa de você Deus vai quebrar a macumba por causa de você Deus vai prosperar eles porque Deus tem uma aliança com você e a fé que você tem vai operar em favor deles em nome de Jesus amém? amém pode voltar amém 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 amém